Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência. Estamos hoje em Alegrete, o evento da FAMURS também com a ANFRO, e missão municipalista aqui, professor Nado, um balanço sobre o dia de hoje, um dia profícuo, de grandes debates que vão mudar nos próximos décadas o rumo dos municípios. De fato, um sucesso absoluto. Agora ainda nós estamos ouvindo a diretora da Unipampa, que está propondo a criação do Hospital Universitário do Pampa, portanto o tema para lá de necessário, estratégico para o desenvolvimento da região, como outros temas importantes também o foram ao longo do debate. Observa que tratar de barragens, tanto a questão da estiagem, quanto a questão das cheias, isso foi fundamental com especialistas na presença dos prefeitos que vivem esse cotidiano. É um tema do futuro, é um tema do presente com o futuro. Um tema do presente para o futuro. Não foi diferente o tema da lei de faixa de fronteiras. Discutir a fronteira brasileira e as suas possibilidades econômicas e de integração, obviamente, social com os nossos irmãos, por assim dizer. Então tivemos um trabalho extraordinário. Os prefeitos estiveram presentes na Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. É a sétima missão municipalista da FAMURS na gestão do prefeito Luciano. Vamos caminhando para a oitava agora, que será lá em São Lourenço. Há uma experiência também, professor, que os prefeitos da região sentem essa aproximação, essa pele, essa empatia da FAMURS, não só escutar, mas estar próximo, estar sentindo, ter essa experiência de estar sentindo a demanda, o calor na própria região. A proposta da missão municipalista se origina no conceito da interiorização. A FAMURS, a sua federação, a sua representação vai ao encontro dos seus representados. Portanto, essa é a missão, esse é um avanço democrático da entidade.